Eu te amo pela paz que tu me das em tuas mãos Seguro eu vou ficar Eu preciso de tua fonte Só o teu amor me faz forte Te amo, te sigo, te levo em meu coração Por que minha vida está cheia, tu és minha salvação Te amo, te sigo, te levo em meu coração Aprendi a sorrir quando tudo está bem E também quando algo anda mal Que não devo me abalar por nada Que as provações não são final Aprendi a não ficar jogado Que o processo é só temporário Teu abraço é o meu consolo Tu não mudas, eu sempre aguardo Eu fui comprado Alto preço foi pago Na cruz do calvário Por isso te amo, te sigo, eu fui comprado Alto preço foi pago Na cruz do calvário Por isso te amo, te sigo Te amo, te sigo, te levo em meu coração Por que minha vida está cheia Tu és minha salvação Tu és minha salvação Te amo, te sigo, te levo em meu coração E eu acredito sim Tu deste pode dar por mim Por isso estou aqui É pelo salvador E não por benefícios O teu amor tão grande E o seu sacrifício Não são os pães Não são os peixes O que me motivam Para que assim me espesse Tu sabes de tudo Conheces minha intenção Eu te entreguei meu coração, são, são, vai Eu fui comprado, alto preço foi pado Na cruz do Calvário, por isso te amo e te sigo Eu fui comprado, alto preço foi pado Na cruz do Calvário, por isso te amo e te sigo Te amo, te sigo, te levo meu coração Por ti minha vida está cheia, tu és minha salvação Te amo, te sigo, te levo meu coração Eu te amo, pela paz que tu me dás em tuas mãos Seguro eu vou ficar, eu preciso Eu sou de tua fonte, pois tá o teu amor Eu quero ouvir vocês Te amo, te sigo, te levo meu coração Por ti minha vida está cheia, tu és minha salvação Te amo, te sigo, te levo meu coração Tu és minha salvação Tu és minha salvação Tu és minha salvação Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Eu sou minha salvação Eu sou minha salvação Eu sou minha salvação Eu sou minha salvação